De acordo com as capitais, a gente segue na mesma linha, ocorre que por Goiânia tem um número maior de habitantes, às vezes um ou outro município está um pouquinho à frente na questão de alguns grupos, porque devido à questão mesmo da quantidade da população. Então, de acordo com o número de doses que nós recebemos, a gente aplica essas vacinas praticamente de forma imediata, em um, dois dias geralmente. A gente não fica com o estoque guardado. Então, o que a gente tem recebido, a gente tem feito. Mas pela nossa população ser muito maior, às vezes alguns municípios conseguem avançar um ou dois dias de diferença em alguns grupos. Nesse momento, a gente inicia hoje a vacinação dos professores, do ensino infantil, e à medida que a gente for recebendo novas doses, a gente vai ampliando a vacinação para os demais grupos. Mas comparando o número de habitantes com o número de doses aplicadas, Goiânia está dentro da média? Ou a gente está, como é que está a Goiânia? Não, a gente está dentro da média. A gente já vacinou quase um terço da nossa população com a primeira dose. A gente está seguindo, assim, os outros municípios, em relação aos grupos. O toque um município ou outro, às vezes com dois dias de diferença, avança em um grupo, porque termina de vacinar ali, por exemplo, um grupo de professores, às vezes inicia um outro grupo. Mas a gente está dentro da média nacional. Ô, Grécia, agora falando da vacinação para profissionais da educação e também aeroportuários. Essa vacina vai ser oferecida para esses grupos em todos os postos ou tem um local específico? Bom, para os trabalhadores do transporte aéreo, para os trabalhadores aeroportuários, a gente está fazendo inócuo no aeroporto de Goiânia, né? Será realizada na sexta e no sábado. E para os trabalhadores da educação, nós estamos realizando em unidades de saúde e também nas escolas. É uma vacinação para os trabalhadores da educação, ela funciona 100% por agendamento. Então, o trabalhador da educação, ele vai agendar onde ele quer realizar a sua dose. É, ontem nós abrimos o agendamento, todas as vagas já foram preenchidas, mas agora há pouco nós recebemos a vacina da Pfizer e acabamos de abrir já o agendamento. Então, aqueles trabalhadores da educação infantil podem entrar no aplicativo Prefeitura 24 horas e fazer o seu agendamento, assim como também os portadores de comorbidades. Então, na verdade, tanto os professores, tanto os trabalhadores da educação, quanto os aeroportuários, né? Tem que, só vão vacinar se tiver com o agendamento feito no aplicativo. Isso, os trabalhadores da educação, assim, já os aeroportuários, essa vacinação vai ser feita inócuo no aeroporto, né? Então, eles não precisam agendar. Então, tem previsão, além dessas doses da Pfizer, tem mais previsão de chegar mais vacina ainda essa semana, Grécia? Para essa semana, não tem previsão mais. A gente depende da remessa que chega no Estado, né? E não foi anunciada uma nova remessa para essa semana ainda. Nós recebemos hoje, né? Que é quinta-feira. Então, acredito que a próxima remessa é só na outra semana. Eu perguntei agora há pouco para a Flúvia, falando de Estado, queria ouvir a sua opinião sobre o município. Não está na hora de, de repente, convencer o Ministério da Saúde em continuar levando em consideração a faixa etária e não esses grupos de comorbidade, esses grupos específicos, para a gente tentar agilizar? Porque tem idosos que não querem vacinar, tem portadores de comorbidade que não querem vacinar, mas está atrapalhando o andamento da fila das outras pessoas. Não está na hora de começar a vacinar por faixa etária em vez de grupos prioritários? Então, Alisa, a gente está vacinando ainda o grupo de comorbidades, né? Algumas pessoas ainda não se vacinaram por questão mesmo do laudo. Mas com a agilidade agora das consultas para esse grupo, né? A gente acredita que até a semana que vem a gente termina esse grupo aí de comorbidades. E os professores, eu acredito que eles deveriam sim ter entrado também como um grupo especial, como entraram agora. Depois que terminar o grupo de professores, né? A nossa visão é que também o Ministério deveria se abrir aí por faixa etária, mas após o grupo de professores. Por quê? Para a gente garantir a vacinação desse grupo, para que sejam retomadas as aulas com segurança. Principalmente na rede pública, a gente vê muitas crianças que não têm acesso à internet, não têm, às vezes, um aparelho celular, um computador, para estar acompanhando as aulas de forma adequada. Então, pensando na essencialidade da educação, no quanto isso pode interferir na vida toda ali daquela criança, daquele adolescente, esse grupo de professores, ele precisa sim ser vacinado o quanto antes. Agora, terminando o grupo de professores, né? A nossa vontade é que realmente seja feito por faixa etária, porque questionar a importância de uma ou outra profissão é muito complicado. Então, terminando esse grupo, hoje está tendo uma reunião nacional justamente para solicitar isso. Todos os estados têm solicitado esse movimento ao Ministério, de, assim que terminar os professores, abrir por faixa etária, né? Essa é a nossa visão também. A gente acha que isso seria o ideal, tanto por questões estratégicas, quanto também para beneficiar quem realmente quer vacinar. Mas a gente precisa terminar o grupo aí da educação, que eu acho que é um grupo muito importante, que precisa ter as suas doses, pensando aí na essencialidade do serviço, no risco que esses trabalhadores têm, né? Numa sala aí com muitos alunos.